Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui de Trampo, sem mais vídeo E bom galera, dessa vez estou com mais vídeo de Minecraft né Seguinte galera, hoje estou trazendo mais episódios nessa série de Skyblock com mod galera Bom galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like Inscrever no canal para estar me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscrevam, mas acompanhem os vídeos aqui no canal E seguinte galera, eu tenho uma coisa aqui para conversar com vocês Pessoal, infelizmente essa série aqui está chegando ao fim, tá pessoal? Porque eu estou com uma nova série aqui em mente galera Uma série que vai ser muito da hora, muito legal né Aí tipo, aí não vai dar para mim trazer essa série E essa nova série que eu estou pensando em trazer para vocês galera Porque a minha vida vai ficar muito corrida né Minha vida é um pouco corrida e não dá tempo de eu trazer duas séries né E bom galera, é por isso que eu quero encerrar isso aqui Eu estou pensando em encerrar essa série aqui, sei lá velho, no episódio 15 É, eu acho que eu vou encerrar ela no episódio 15 galera Porque eu estou com os objetivos aqui né De terminar a nossa fazendinha, a nossa plantação Eu acho que até o episódio 15 a gente já consegue fazer isso tudo galera E pessoal, é basicamente isso né Essa série que eu estou pensando em trazer para vocês é muito, vai ser muito, mas muito Mas muito da hora mesmo tá pessoal Na verdade ela é a continuação de uma série que eu fiz bem no início do meu canal né Que a galera curtiu pra caraca essa série E eu estou bem feliz com isso né Até até hoje a galera está assistindo que eu estou vendo essa série antiga E galera, eu estou querendo continuar com ela né E eu não vou falar para vocês que série é para não estragar surpresa né, é claro E é basicamente isso galera, vai ser muito da hora, muito legal Eu acho que já vai ter gente aí que vai adivinhar né, que série é Se um de vocês já tiver assistido E é basicamente isso galera, vamos para a nossa série Beleza né, vamos terminar de fazer a nossa fazendinha galera Que eu estava querendo fazer né Aqui ó, não, na real eu estava querendo fazer uma parada aqui para colocar os animais né Os animais que a gente pode nos colocar aqui E também terminar a nossa plantação galera Eu acho que agora eu vou tentar terminar a plantação né Beleza, eu também estava querendo fazer armadura galera Que eu lembro também De boa aqui ó Tá, isso aqui não é semente, isso aqui é semente de É aqui, semente de melancia, beleza Eu vou pegar essa enxadinha aqui galera Eu vou aproveitar que eu tenho um balde com água aqui Aí já vou, já vou continuar fazendo a nossa plantação né Beleza De boa a gente vem aqui assim ó Acho que eu vou fazer galera, eu vou fazer uma parada aqui Vou fazer assim ó Já já que eu estou com a semente de melancia aqui Eu vou ir plantando ela para quando ela crescer ela nascer para cá galera Coloca aqui assim já ó, de boa Ótimo Será que a água vai pegar nela? Eu acho que pega galera Se não pegar deu ruim Mas enfim, eu acho que vai pegar velho É, acho que pega, tá Agora vamos continuar colocando aqui também né Nesse canto aqui, beleza Não, na real só tem dois aqui Então eu vou colocar É, acho que eu vou colocar De onde velho? Ah, acho que eu vou colocar aqui galera Aí já fica aqui de boa já Aí já nasce de boa E beleza né Agora galera, eu vou tentar continuar expandindo isso aqui Para a gente poder fazer a nossa fazendinha né De boa Tá, vamos entrar aqui dentro de casa Vamos ver o que a gente tem aqui no nosso baú Beleza, eu tenho slab Slab, 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 slab Eu acho que não Eu acho que no último episódio eu morri Aí eu perdi um monte de slab galera Tá, mas enfim A gente pode fazer um Bastante slab aqui né De boa Beleza A gente já fez o suficiente Ou não né, sei lá Tá, vamos colocar ali de boa Ótimo Vamos continuar expandindo aqui né Beleza Eu já quero colocar os mob aqui né galera Não, na real Eu podia fazer com um bloco normal né É mesmo Podia fazer com um bloco normal galera A gente Ah, é Me lembro que eu tinha prendido o porquinho aqui Caraca porquinho Você tá preso todo esse tempo aqui porquinho Caraca porquinho tá aqui galera Coitado Meu Deus Desde aquele episódio Caraca velho Mas enfim Meu Deus Já tem um Creeper aqui já Não vai explodir minha base não Creeper Sai daqui Creeper Creeper Sai perto de mim Creeper Sai daqui Creeper Beleza galera Matamos o Creeper né Oba Nasceu a melancia Vou aproveitar ela aqui já Que eu já tô com fome né E é basicamente isso Tá Vamos encher nossa vidazinha Aqui de boa Vai nascer outra melancia aqui também galera A gente já pode aproveitar ela né Beleza Come Caraca Enche Enche pouca né Vida Melancia Meu Deus Tá mas enfim É eu acho que eu vou comer essa melancia Porque Eu já coloquei outras aqui pra nascer já Acho que não vou fazer falta não Tá mas enfim Vou pegar o nosso trigo aqui também galera De boa Ótimo Beleza Pegamos né E é basicamente isso Eu acho que a gente avançou bastante nessa série né galera A gente fez bastante coisa Desde o primeiro episódio é claro né Ó A gente conseguiu fazer Fazer bastante madeira Conseguiu fazer uma base Mais ou menos Nossa base não ficou tão grande não Mas É galera Dá pra se dizer que é uma base né É uma base Mas enfim Tem um monte de mob ali ó Como vocês podem ver ó Caraca velho Tem arqueiro e tudo ali hein Bom Se cipar que o arqueiro seria bom galera Pra gente pegar mais semente né Pra gente colocar bone Ah cipar que eu tenho osso aqui ó Posso vir aqui E continuar fazendo mais Continuar colocando mais Mais terra dessa aqui ó Pra gente ficar tirando E pra ver se dropa semente galera Tá colocar mais um pouquinho aqui né De boa Beleza Ótimo Tá vou colocar só mais um pouco De boa Beleza Eu acho que no episódio que vem galera Eu já vou fazer A nossa mini fazendinha né Pra colocar os animais que spawnam lá E é isso velho Nesse episódio eu só vou cuidar mais aqui desse Caraca Olha o som do Enderman galera Caraca vocês tão ouvindo Meu Deus Olha lá galera O Enderman Meu Deus do céu Onde ele tá galera Eu é que não vou olhar pra esse bicho Eu não tô louco Mas enfim Caraca tem um monte de zumbi ali Galera Meu Deus do céu Caraca Galera eu acho que eu já vou dormir já Porque senão esses bichos não vão deixar fazer nada velho E vão acabar vindo aqui Me matando E eu vou ficar bolado E eu Não quero ficar bolado hoje galera Tá mas enfim Vamos entrar aqui Já vamos dormir aqui de boa É basicamente isso Boa noite Beleza galera Acordamos aqui de boa né Ah eu me esqueci também de falar Como vocês podem ver Eu tô com uma Textura aqui diferente Vem zumbi Caraca os zumbis tão queimando Tudo queimando galera Caraca velho Morre zumbi Morre zumbi Vamos pegar as coisas Aquele droga Ah não queria que eles caíssem não galera A gente pega as carnes pudre Porque carne pudre é bom né E é isso Tá Tira essa florzinha daqui Ah eu tenho mais uma boa inimiga aqui Eu posso tirar aqui De boa Essa folhinha Ótimo Conseguimos Dez sementes galera Acho que já dá pra gente plantar já Eu tenho um balde de água aqui Eu vou Vou tirar essa Essa terrinha daqui Vou colocar essa água aqui pra Ah meu deus Aqui ó Aí pra pegar mais Mais espaço né Pra poder plantar a semente E é isso galera A gente planta aqui de boa Ótimo A gente tira mais um pouquinho aqui Mais um pouquinho aqui Aí já dá pra gente plantar aqui ó De boa Só não posso ficar pisando em cima Pra não quebrar né É isso Tá Eu atiro aqui também E coloco E beleza galera Agora a gente não passa mais fome né Tá É basicamente isso Bom Eu acho que não tem mais muito o que a gente fazer aqui galera Pera aí Eu vou levar esse trigo aqui E vou guardar ali né De boa Ótimo Tá A gente entra aqui dentro de casa Fecha a nossa portinha Já guarda aqui nossas coisas Beleza De boa Eu vou guardar quase tudo aqui galera Porque eu não vou precisar dessas coisas aqui né Eu acho galera Que a nossa fazendia já tá quase terminada né Eu acho que a única semente que falta aqui É a semente de cenoura e de abóbora né galera Nossa Tipo Se spawnasse um zumbi E se a gente conseguisse matar ele E spawnasse cenoura Que nem Spawnam no mundo normal Muito raramente A gente podia até plantar cenoura né galera Mas Não vai dar E nem E nem abóbora também Mas bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Vou encerrar esse episódio por aqui Se gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like Inscrever no canal Pra estar me dando aqui uma divulgação Não apenas se inscreva Mas acompanha o vídeo aqui do canal Tá pessoal E aproveita galera Esse último episódio dessa série aqui Porque Como eu já disse no início Eu tô querendo trazer outra série Que eu creio que vai ser muito Mas muito Mas muito épica mesmo né Até muito mais épica que essa aqui né E eu creio que vocês vão gostar Pra caraca E E é basicamente isso Muito obrigado Por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau